O primeiro co-work na periferia de São Paulo começou em 2017 no bairro do Campo Limpo. O jovem promissor transformou a casa, trouxe jovens para empreender e ainda criou um festival. Ele é Tiago Vinícius e está à frente da agência Solano Trindade. Aqui é um espaço que dialoga com a sustentabilidade, né? A gente está aqui na maior bioconstrução da Zona Sul de São Paulo. A telha é feita de pasta de dente, caixa de leite, a gente faz a captação da água da chuva. Tem a horta ali onde a gente pega os nossos temperos. Então é uma ação muito importante aqui na cidade de São Paulo. E é nessa casa descolada que também funciona o Organicamente Rango. Hortas para fornecer a salada e comida saudável, com preço justo. Tem até bobó de shimeji no cardápio, feito pela tia Anice. O cardápio foi elaborado para agregar o vegetariano e o carnívoro. Porque na quebrada existe vegetariano, na quebrada existe macobriótico. E na quebrada tem pessoas que ele quer eliminar a carne da vida dele. Então a gente fez um cardápio para agregar a todos. Durante a pandemia foram vendidas cerca de 150 mil refeições. E o que sobra da comida é transformado em marmitas e são doadas a quem precisa. A gente já entregou 50 mil marmitas, mas tinha que ter uma colaboração para que isso continuasse. Porque a fome continua. Em dezembro de 2022, vai rolar o Festival Percurso no Campo Limpo, com atrações de peso. Empreendedores da quebrada com gente da periferia. O Festival Percurso é tipo Rock in Rio Lulapalooza da favela. Para mais informações, visite as redes sociais ou faça uma visita nessa casa badalada na Zona Sul de São Paulo. E aí E aí E aí